Bom dia, meus amores. E aí, tudo bem com vocês? Tudo em paz? E a nossa aula de hoje é de Geografia. E hoje nós vamos dar continuação àquele assunto que a gente já começou, os espaços individuais, os espaços coletivos, públicos, privados. Então, gente, nós vamos pegar o nosso livrinho módulo 2 e nós vamos anotar as páginas 259 até a 263. E essas páginas estão falando sobre isso, os espaços públicos, como é que a gente pode frequentar esses espaços, se todo mundo pode frequentar esses espaços e que também tem regras. E os espaços privados são aqueles que pertencem a uma só pessoa, a uma só família ou a só um grupo. Mas só pode frequentar esses espaços aquelas pessoas que essa pessoa, esse grupo ou essa família permitir. diferente dos espaços públicos, que os espaços públicos, todo mundo pode frequentar. As praias, as igrejas, os cinemas, né? Esses espaços públicos, todo mundo pode ir sem pedir autorização, mas o privado não. O privado, a pessoa que é dona daquele espaço ou grupo ou família, tem que permitir que as pessoas entrem lá, ok? Então, depois vocês vão observar a foto que a tia Vilma vai botar aqui na tela. E vocês vão ver esses espaços, como é que são esses espaços públicos, né? E lá vai ter as regras como frequentar esses espaços, ok? Depois vocês vão pegar o seu livrinho Atividades Complementares. E vão abrir na página 81 e vão observar uma gravura que tem lá. Bem legal. E aí, lá o assunto é o seguinte. Quais foram os povos que formaram os povos brasileiros que nos formou? Ah, foram vários. Foram os povos africanos, os povos portugueses e os indígenas. Todos esses para formar quem? Nós, os brasileiros. Também nós tivemos contribuição dos alemães, dos italianos. É tanto que lá no Rio Grande do Sul tem muita origem, tem muita cultura desses povos. Porque eles ficaram, eles que colonizaram aquelas terras. Então, tem culturas no vestuário, no vestimento, né? Na alimentação, nas danças, nas músicas. Tudo tem origem desse povo, ok? Então, vocês vão pegar o livrinho Atividades Complementares e vão fazer as páginas. 81, 82 e 83, ok? Pedir sempre a ajuda da mamãe ou do papai para a leitura dos textos. E todas essas atividades é feita no nosso caderno de geografia, ok? Beijo e até a nossa próxima aula.